Fala aí galera, beleza? James aqui da área com vocês, com o Farquay 4, mano, online, beleza? Mas logo depois da vinheta, e roda a vinheta aí! Então galera, vamo lá, como eu disse pra vocês aí, Farquay 4 aqui, decidi trazer de novo pro canal, e eu espero que vocês gostem, mano, se você gostar já deixa o seu like logo de começo, mano, ou logo no final também, pode ser, e vamo lá, mano, vamo lá, eu vou... Nossa, eu quase me lasquei, velho, que burro, velho, burro, burro, que me curar aqui, logo no começo eu vou me lascando, que legal galera, galera, vou tá dando um aviso pra vocês aí, mano, fiquem de olho no canal, que eu vou tá trazendo conteúdo muito massa, mano, e eu quero que vocês fiquem sempre olhando aí, os nossos vídeos aí, que eu vou tá trazendo vídeos mais novos aí pro canal, e eu espero que vocês gostem, mano, sempre fico pro dentro, beleza? E vamo lá, mano, vamo lá, que a partida aqui deve tá adrenalina, vou dar umas olhadinhas aqui, negação um pouquinho, porque, cara, porque o barato tá louco, meu troço, nega que se esconde até embaixo do chão, meu troço, tá nem ligado, mano, vamo lá... Mano, tem um elefante ali, velho, eu não sei se eu botei ele, tô com medo, cara, que apareça um cara correndo com o carro aqui e vem me atropelho, cara, e mano, quando a gente tem que pegar... Mano, eu não quero matar logo esses caras, velho, mora, eu vou ficar agachadinho, mano, eu quero saber que eu tô quebrado aqui, ó, teu nego aqui, velho, o nego tá por aqui, eu não sei se eles tão me vendo, vamo lá... Mano, vamo lá, velho, eu morri aqui, mano, vamo lá, eu morri aqui, mano, vamo lá, eu morri aqui, mano, Vamo lá, vamo lá, sino meu, mano, caraca, tio, como é que pode, Vinícius? O maluco aí acabou de entrar, vamo lá, mano, vamo lá, vou dar aquele mega salto aqui, vou tentar voar aqui, dessa vez eu não vou ter quebrar, não. Ai! Merda! Vamos lá, galera, mano, eu vou tentar andar aqui, velho, eu tô meio perdido aqui no meio do mapa, mano, cara, acho que eu não dou bem pra ser muito... Esse estilo aqui não, mano, de fantasma, mano, eu não presto não, mano. Galera, lembrando aí, mano, que quiser jogar comigo aí, mano, é só deixar aí no campo de comentários a sua game tag, mano, ou... Olha aí na descrição do vídeo, eu tô deixando minha game tag aí pra vocês adicionarem aí, beleza? Lá, o Storm, não sei nem quem é esse maluco aqui, mano, ele me adicionou esse tempo atrás aí e começou a jogar. Mas vamo lá, velho, meu celular já tá pitando aqui. Mano, eu tô zoado, vamo lá. Cadê? A porra do Fino está ligando, rastreando a gente, desligue. Ó, nego aqui, mano. Ah! Não, 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 mataram, não, 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 não. Porra, velho, tá de brincadeira, velho. Mano, eu sou muito ruim de fantasma, mano. Mano, eu só me quebro e não consigo voar, velho. Burro pra cacete, esse... Aí não dá, né, mano, não dá. Não dá. Mano, esse mapa também aqui não me ajuda, velho, na moral. Mano, o cara tá me chamando pra grupo aqui, cara, eu acho, eu tô me mandando mensagem, não sei por que que é. Parceiro, depois eu dou uma olhada aí, mano. Se você estiver vendo aí o vídeo aí, depois você dá... Eu vou dar uma olhada aqui e eu respondo a você, beleza? Que eu tô gravando agora. E vamos lá. Foco na hora que eu tô gravando. Rapazes, eu tô me mandando vídeo. É, mensagem, velho. Ó, o mano tá aqui sim, velho. Mataram ele? Mataram. Aqui é o posto amarelo aqui, ó. O posto da torre aqui. Vou dar umas flechas aqui pra gente. Que de vida louca aqui, tá ligado? Daquele jeito. Mas nunca consigo voar, velho. Pede aí, já consegui já, mano. Mas... Ó, mano, morreu ali, velho. Não, cara, não se mata, velho. Isso aí é burro. Não se mata não, mano. Ó, mano, velho, velho. Tá me matando. Pera aí, meu troço. Agora não dá, não. Ih, o mano tá me chamando pro grupo, velho. Agora não dá, parceiro. Espera um pouco, mano. Só tô apanhando, velho. Puta que merda. Vai voar! Tá, mano. Mano, eu não consigo voar, velho. O que que acontece, velho? Na moral. É muita burrice, na moral. E aí, lembrando, eu tô jogando no Xbox 360. E... Eu posso ser que eu trago depois também pra outras plataformas. Beleza, galera? Quem quiser jogar, qualquer um aí, mano. Só me adicionar na PSN ou Xbox Live. Sobe, indivíduo. Que indivíduo não sobe ali nem a pau, velho. Defender a área como, mano? Se não, os negros tá aqui, velho. Na moral. Eu tô perdidinho aqui na floresta. A floresta do Tazã. Meu primo acabou de entrar na live aqui. Eu tô perdido, cara. Na moral. Cadê, 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 mano? Acabou a rodada, galera. É uma segunda rodada aí, mano. Vamos ver o que vai dar, né, mano? Eu não tô muito bem na parte de fantasma, mano. Tô uma bosta. Eu espero que dessa vez eu fique melhor nesse outro lado aqui, velho. Porque tá foda, velho. Na moral. Tá foda. E vai que vai, tchau. Vamos lá. Lembrando, galera, vocês que perderam os vídeos passados aí, mano. Daquela passada lá no canal. Vai tá aparecendo aí, mano. Em cima da tela aí vai tá aparecendo os vídeos passados aí. É só você dar aquela olhada. Clica no vídeo aí. E sempre fica nos nossos vídeos aí, mano. Que vai tá da hora, beleza? E vamos lá. Vamos começar aqui. Rodada começar. Um minuto. Um segundo. E vamos lá, velho. Cadê, vai? Vamos começar, não? Agora a gente aqui é fuzileiro, meu troto. Cadê, mano? Cadê a nossa hornete aqui? Cadê, cadê? Cadê, mano? Eu quero um carro, mano. A gente já tá no posto avançado aqui, velho. Você tem que defender agora, galera. Eu tô falando aqui... Tô meio enjoado, galera. Como eu disse pra vocês, tá meio difícil de falar. Mas eu vou fazer o vídeo pra vocês aí. Eu vou expulsar no máximo, velho. Meio que bugou a parada dele, velho. Vou ficar aqui escondido aqui, que eu não sou besta. E quando o nego vim vai ser bala no rabo. Rabicó, meu troto. Traz o caneco que nós mete bala. Mano, é da hora esse cover que o jogo dá, velho. Você põe a mira. Vota, põe, 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 põe. Eu quero fazer o funk, mano. Vamos lá, caraca. Vamos ver. Eita, põe, põe. Pega, nego. Caraca, mano. Esse cara é o quê, velho? É o exterminador? Ah, fila da mãe, mano. Ah, mano, vou arrancar meu rei não, fila da mãe. Puta lá, merda, velho. Olha aí, nossa hornete. Cara, isso aqui é hornete? Olha aí, então eu quero esse aqui, velho. Eu quero esse aqui. Bora. Nossa hornete aqui. Taca a música aí no vídeo aí, mano. Vambora. Eita, poxa, galera, eu acho que tô sentindo meio de nega às vezes na pare aqui, mano. Não sei se é o servidor do jogo. Na internet, acho que não é. Vou bater. Vou bater na nave aí, que é o carona. Só bem com nós aí, mano. Só bem aí, mano. Ah, não, mano, vou trocar agora. Vou pegar a nossa filha. Nossa jipão aqui, tá ligado? Nossa hamburguinha aqui. Vamos lá. Olha aqui, nossa música do Panda. Pan. Subiu aí, parceiro? É nóis, só daí. Tudo de nós. Vambora, vambora, mano. Tira de piama. Cavalinho, pó e tudo, velho. Eita, pode ser um nível, velho. Que isso, velho? Togaram uma cumba no carro, velho. Vocês saem o meu carro? Aê! Aê! Cura, 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 cura. Pera aí, meu turco. Fica aí. Aê! Cara, que isso, mano. O mosquito da dengue, velho. Ai, caraca, velho. Mano, foi o uso, velho. Foi tudo, velho. Foi até mosquito da dengue pra cima da gente agora. Que que foi isso, velho? A moral. Que merda, mano. Pô, a gente lá que você é no piãozinho com a nossa nave ali. O cara vai e tá com barato na gente. Bem mais tiro do que tudo nesses indivíduos. Cara, parece que eles terminam do futuro, velho. Na moral. Cadê, mano? Eu quero um carro. Ah, mano. Não, não. Ah, não, velho. Eu quero um carro. A fase eu disse isso aqui tudo, mano. Ah, tá de partifaria, mano. Na moral. Que que é isso? Economizar sapato, mano. Situação no país tá difícil, velho. Tá louco? Descorregar o bumbum aqui na perna. Pronto. Bate com o bumbum na água, mano. Cadê o bumbum no chão aqui? Vamos lá. Mano, aí a gente vai perder, velho. Geralmente, parece que todas as partidas eu tô perdendo, mano. Tá foda. Não é porque eu sou ruim, não, mano. É porque tá foda mesmo. Será que teve um bumbum por aqui? Mano, eu juro pra vocês aqui, velho. Vem aqui. Estão na nossa bandeira. Ó lá, ó lá. Ative a torre do silo para localizar as posições inimigas. Os caras são disponíveis aqui. Ó lá, ó lá, ó. Pega, pega. Pelo menos um. Pelo menos um, velho. Na moral, o cara já se escondeu, velho. Mano, lag não. Lag não. Por favor, velho. Filha da mãe, mano. O cara é fantasma. Que filha da mãe, velho. Não, na moral, mano. Eu quero nascer aqui. Cadê o jipe? Eu quero o jipe. Não, não. Não quero o hornet, não. Não fio nessa bosta, gente. Quero aí, parceiro. Ele já já eu entro, mano. Dá uma seguradinha aí. Relaxa. Só tá indo nessa pare aqui. Aí eu entro aí, beleza? Apareceu o nosso jipão aqui, mano. Vamos de jipe. Coloca o nóis. Cadê? Vai vir alguém? Coloca a nossa música aqui. Liga aí a música, mano. Vamos lá. Pan. Já era. Toca aí a música de fundo. Vamos embora. Os caras tá... Ó, o cara vai subir aqui. Bora. Bora, né? Bora. Bora, já, pô. Vambora. Tá certo, mano. Usa aí o barato. Toda a sua, mano. Vou deixar com o papai aqui. Vou lá. Vamos com a velocidade pior. Bate-me não, mano. Ó, mano. Já porque eu sou ninja, velho. Na moral. E aí já tinha bate danada. Acabando o palco. Atropelar. Pega! Vou atropelar. Se divido, velho. Peguei. Ah! Eita puta! Mano, eu tô morrendo. Na moral. Sai desse carro. Caralho, jogaram uma cumba no carro de novo, velho. Ai! Porra, velho. Assim não dá, velho, mano. Assim não dá, velho. Ótimo. Eu tava tomando furra, velho. Vou de labreta, porra. E aqui é a nossa música. Vamos que vá. Nós furiosos. Eu já fui toque, mano. Tô vambora. O cara já bateu nada. Você tirou a carteira? Olha, outro. Eu tenho certeza que foi naquela ali da esquina, né? Lá vai. Ai! Eu tô pegando isso. Coitado, indivíduo. Olha! Que isso? Olha! Que isso, cara? O cara é o Superman, velho. Mata! Filho da mãe. Sai daí, mano. Cadê os negros? Pega. Ah! Não, 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 mano, não. Ô, mano, eu parei do lado do cara. Você é muito burro, velho. Na moral. Pegar o jipão, velho. Pegar o jipão. Fiquei o jipão. Me dou mais bem. Vambora. Alguém vai subir? Bora! Vai dar, né? Vambora. Tirar de giro. Ligar a nossa música pelas curiosas. De novo. Vambora. Pam, pam, pam. Não, vou mudar o pó do pá. Vambora. Ah, pá, é mesmo? Pá, pá. Mato gatinho! Ih, bó, vai me matar por isso, velho. Na moral. Coitado, faleceu. Puta merda. Mas eu matei o cara da minha equipe, velho. Galera, velho. Que barato desse, velho. Na moral. Perdemos, mano. Na moral. Galera, se vocês gostaram, mano, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, beleza? Você fica de olho dentro dos nossos vídeos, hein? Vou botar mais um conteúdo novo. Beleza? Falou e fui! 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 Fui!